E aí família, tudo verde com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu peço que você que tá assistindo o vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. E deixem aquele like se vocês gostaram do vídeo também, tá bom? Minhas redes sociais estão passando aqui e também tem aqui na descrição. Me siga lá, beleza? Então solta a vinheta e vamos para as informações do Palmeiras, tá? Tem bastante coisa, bastante coisa pra falar mesmo hoje. Então fiquem comigo aí até o final, que eu quero no final do vídeo, eu quero que vocês deixem um comentário de vocês aqui sobre tudo que eu vou falar, beleza? Então agora, solta a vinheta. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar Bom, gente, mais um vídeo de saída de jogadores e polêmicas, né? Porque se não tiver essa pessoa no meio, não tem como não falar que não tem polêmicas, né? Eu vou começar falando sobre a venda que se concretizou E eu trouxe aqui no canal pra vocês Desde o final de semana, se eu não me engano foi no sábado Que o Carlos Eduardo estava recebendo uma proposta Do Atlético e o Carlos Eduardo Podia estar indo pra lá por empréstimo E isso se concretizou, tá, gente? Eu trouxe aqui pra vocês Em primeira mão O Carlos Eduardo vai jogar no Atlético Inclusive, eu achei bem bacana o que o Barros fez Não foi uma negociação normal por empréstimo É que apenas o time paga, né? O salário do jogador, algo do tipo, não Ele fez com que o Atlético comprasse 20% dos direitos do jogador Assim, no final do empréstimo dele Ele tem o direito de compra do jogador E também tem uma fatia se caso o Carlos Eduardo for vendido Então eu achei algo bacana Gira em torno de 1 milhão e 200 dólares E na cotação de reais, quase 5 milhões de reais Então já é algo positivo Até porque o Carlos Eduardo custou 25 milhões Eu achei uma negociação bem bacana E eu queria trazer esses detalhes pra vocês, tá bom? E vou trazer pra vocês aqui agora também As negociações que estão em andamento E está pra se concretizar agora nessa semana mesmo, tá? Seria a venda do Vitor Luiz pro Atlético Mineiro Gente, isso mesmo A venda do Vitor Luiz pro Atlético Então o Vitor não seria por empréstimo, tá? Seria algo em torno de 2 milhões de euros Equivalente a 9 milhões de reais E nessa bagagem iria junto também o Johan Só que o Johan iria por empréstimo apenas Então isso vai se concretizar durante essa semana O do Vitor Luiz já está quase certo E eu queria mesmo trazer essas informações pra vocês De saída, né? Nada de contratações até agora Mas a faxina está sendo feita, gente Isso é algo positivo E algo que a gente cobrou aqui Quando eu fazia os pós-jogos E eu me lembro muito bem De falar aqui Insistir E falar que eu queria que o Palmeiras Que o Galiote fizesse uma faxina no elenco do Palmeiras Mandasse embora aqueles perebas e tudo mais Então isso está acontecendo Por falar em saída de jogadores Ainda tem a do Scarpa Que pode se concretizar Mas a do Scarpa, gente Pode demorar um pouquinho mais Parece que a negociação Meio que emperrou um pouquinho Pro Arméria lá Igual eu trouxe a informação A informação aqui pra vocês Está pra acertar salários Algo do tipo Então pode demorar um pouquinho mais Mas o Scarpa também está em negociação, tá? Ou seja, a faxina está sendo feita mesmo Do Scarpa eu não venderia Ficaria com ele E desse jogador que eu vou falar agora aqui também Eu também não venderia, gente Que é o Matheus Fernandes Matheus Fernandes teve uma sondagem aí Do Barcelona, tá? Do Barcelona E não é a primeira vez que o Barcelona Faz essa sondagem ao Matheus Fernandes Em 2017, quando o Matheus Fernandes Ainda estava no Botafogo Também teve uma sondagem do Barcelona E agora novamente, tá? É um jogador novo de 21 anos Que foi pouco utilizado, gente Foi muito pouco utilizado Aqui no Palmeiras Principalmente esse ano Ele veio jogar mesmo como titular Nos últimos jogos aí com o Interino Então, gente É um jogador que eu não venderia É um ótimo volante E é um menino novo, gente Ele tem a passada longa Ele é um jovem promissor Eu gostei muito dos jogos que ele fez Então eu não venderia Ele veio para o Palmeiras Por cerca de 15 milhões de reais Não acho que deveria negociar ele agora A não ser que a proposta Seja algo irrecusável também, né? Nós não podemos deixar de frisar isso O Palmeiras necessita um pouquinho Do financeiro ali, da grana E nós temos, além do Matheus Fernandes Mais cinco volantes no time Tem o Gabriel Menino O Patrick de Paula Que subiu agora da base Nós temos o Jean também, gente Jean Que eu espero noticiar aqui também Que ele vai ser negociado Como eu falei aquele dia que eu estava lendo, né? Até falei errado Eu falei, é, o Jean é nosso ancião Jean é nosso ancião, né? O Jean é aquele jogador que a gente lembra Só quando alguém cita Ou quando ele está lá no banco de reserva relacionado É um jogador que eu acabo esquecendo Que faz parte do elenco E que eu gostaria que fosse negociado também E do Matheus Fernandes Eu seguraria o Matheus Fernandes Por ser um jovem Então eu quero que vocês Deixem a opinião de vocês Sobre todas essas saídas aqui Que eu citei E lógico, vou trazer a informação aqui também Sobre o Deverson É, vamos de novo discutir E falar sobre o Deverson Bom, gente Eu acho que em pleno 2020 Eu tendo que falar que o Deverson Ainda está no Palmeiras Com a camisa do Palmeiras É algo triste pro torcedor Eu sei que vocês queriam Que eu estivesse aqui falando Ah, o Deverson acaba de ser vendido Não veste mais a camisa do Palmeiras Mas, gente Infelizmente Não é isso que eu posso dizer Nesse momento, né Infelizmente E está todo mundo falando Que o Deverson Recusou duas propostas Já recusou duas propostas Agora que chegou pra ele Bom, eu vou passar A informação que eu tenho A informação que eu tenho É que eram apenas Sondagens, gente Então quando é sondagem Não é propostas, tá Porque quando fala propostas Normalmente vem com valores Já ofereceu tanto Então a sondagem Apenas do jogador Que tinha vindo lá Do Oriente Médio Tal, 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 tal E alguns estão dizendo Que ele recusou Então que eu saiba Ele não recusou Porque era apenas sondagem E se é sondagem Não tem recusa do jogador Mas se Se, tá Porque no Palmeiras É um desencontro De informações inacreditável Se porventura Isso for verdade É inacreditável Saber que o Daverson Tenha recusado Duas propostas Sabendo que aqui Não tem clima Pra ele continuar E não me venham Nos comentários Pelo amor de meu Deus Falar que o Daverson Foi importantíssimo Em 2018 Que o Daverson Deu aquele título Pro Palmeiras Gente O Daverson Fez aquele gol Em cima do Vasco Porque o William Bigode Arregaçou o joelho Pro Daverson Fazer aquele gol Então pra mim 99,9% Daquele gol Eu dedico ao William Bigode Não, gente Não é ingratidão Uma das coisas Que eu não sou É ingrata Apenas a verdade Um centroavante Fazer sete gols Assim foi Em 2018 Não é pra exaltar o cara Ah, mas ele fez bom Em clássicos E tudo mais Ele não fez mais Que a obrigação De um centroavante Na verdade ainda faltou Pra ele fazer mais Vocês vão me dizer Ah, o Felipão Colocou ele muitas vezes Como titular Acabou ganhando Um espaço Quem nós tínhamos Era Daverson Ou era Borja Então, gente Não é desmerecendo o jogador Eu acho que nenhum Torcedor não aguenta mais ver O Daverson com a camisa do Palmeiras Eu já tô dizendo isso Porque eu sei que vai vir gente aqui falar Ai, mas o Daverson foi importante Parem pra pensar Todas as cagadas Tudo que ele já fez pra gente Inclusive, lembrando em 2018 Que ele se recusou A bater um pênalti, né É algo que um centroavante Não pode se recusar Não, isso não entra na minha cabeça Entendeu? Fora as outras coisas Que ele já fez De fazer gracinha De zoar com a nossa cara Falando que ele estava Indo pra China E depois postou um vídeo Dizendo que era brincadeira Cuspiu na cara De outros jogadores Entre tantas coisas E tantas graças Aí que ele fazia Durante o jogo, né Então, gente Eu tenho certeza Que 99,9% Da torcida Não quer o Daverson Mais com a camisa do Palmeiras E agora estão dizendo Que o Internacional Está sondando O Daverson Até que ponto isso é verdade? Eu não sei Porque até que ponto O dirigente O presidente O técnico do Internacional Está em sua sã consciência Para querer contratar o Daverson Eu também não sei Mas espero Do fundo do meu coração Que seja verdade Mas essa negociação Se acontecer com o Internacional Não seria venda, gente Seria empréstimo Ou seja Saberemos Que um dia O Daverson Retornará ao Palmeiras Então vamos aguardar Para que venha Uma proposta da China E que esse cara Não recuse Porque se ele recusar Realmente A gente invade aquele CT E arranca o Daverson Lá pelos braços, né A gente arranca ele de lá Porque não dá, gente Não dá Eu não aguento mais Abrir a minha boca Para falar nome de Daverson Por isso que eu já falei Que eu vou comemorar Quando o Daverson sair Quando o Daverson sair Para mim Será a maior contratação Do Palmeiras, tá Será a melhor Aí sim nós começaremos O 2020 com o pé direito Essa é a minha raiva Com o Daverson E quando eu digo Daverson Eu digo do Daverson Jogador Por tudo que ele representou Em campo O Daverson como pessoa Eu não tenho o que falar Até porque eu não conheço ele Tão bem para falar dele Como pessoa Só sei que ele é gente boa Gente fina pra caramba Mas estou falando do Daverson Como jogador de futebol Da sociedade esportiva Palmeiras Que ninguém aguenta mais Então, torcedor O vídeo era esse Eu queria trazer ali mesmo Esses assuntos para vocês Atualizar aí, né As saídas Nenhuma contratação Até agora Nada, nada, nada Acho que o Palmeiras Precisa investir aí Num lateral esquerdo Vocês vão me dizer Ah, Cássia Mas tem o Esteves da base Porque eu acho A gente começar os jogos agora E a gente colocando O Diogo Barbosa Como titular Vocês vão começar A xingar novamente, gente Porque ninguém Aguentava mais ver O Diogo Barbosa Na lateral do Palmeiras Então acho que o Palmeiras Precisa olhar com carinho Para a lateral esquerda Do Palmeiras Tá bom, gente? Então o vídeo era esse Eu quero que vocês Deixem a opinião de vocês Sobre tudo que eu falei aqui Que é sempre muito importante Se vocês estão de acordo Com todas essas saídas Com essa faxina Com todos os jogadores Que eu citei aqui Deixem a opinião de vocês Que é sempre muito importante E fiquem de ouro na comunidade Que a qualquer momento Eu vou estar divulgando lá Eu falei Comentei no vídeo de ontem Sobre a vaquinha Que eu estava tentando fazer Para arrecadar Para comprar a câmera, né Vocês falaram que ajudaria E tudo mais Então a qualquer momento Eu posso ir lá na comunidade Um beijo no coração de vocês Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do canal Até o próximo vídeo E avante palestra